O que é o ataque? Ele sobe na textura, na malha Ele sobe desse jeito quando eu estou em um warp Quando ele está em câmera, veja o que acontece Ele está apenas frontalmente Estou pintando uma projeção frontal Quando ele está em planar, ele faz este tipo de ajuste É planar o meu objeto aqui Mas não o warp, não É muito sutil a diferença E em UV também tem a seleção de acordo com o endereçamento da normal aqui Vejam, isso aqui é tudo muito semelhante Em alguns casos específicos, ele mantém o warp aqui Em alguns casos específicos, pode ser que você queira mudar um formato com relação ao outro Bom, o que mais fala o nosso amigo? Nosso amigo Sarob Getani Ele vem aqui porque esta área ele também quer pintar Veja que eu estou com um size enorme Se eu vier aqui e clicar aqui, o meu size fica menorzinho aqui para mim fazer esta pintura O que ele fala aqui é acerca do Lazy Mouse Se eu quiser fazer uma pintura, se eu quiser fazer uma pintura, uma coisa mais geométrica Com menos, menos Vejam, se eu vier aqui Estou fazendo de propósito Um chacoalhar aqui E ele não chacoalha Ele ameniza o ruído Isso aqui é um amortecedor O Lazy Mouse funciona como um amortecedor Aqui, da nossa... Veja, eu posso vir aqui Posso pintar esta área aqui Não vou pintar esta outra que faz parte de um outro material, inclusive Ok? Mas, isto aqui é a área que será pintada Do meu projeto aqui Bom, nem sei dizer para vocês quando que eu paro, né? Aonde para falar a verdade, né? Mas é isso Tenho a impressão de que o nosso amigo vai correr com isso Se ele quiser pintar esta área toda Vamos ver Outra coisa que o nosso amigo mostra aqui Vejam, se eu digitar a tecla Tab Aqui, que são aquelas duas setinhas Eu consigo dar uma magnificada boa aqui Isso aqui é um jeito mais interessante do que aquele que eu venho fazendo aqui Para ajustar Eu não sabia, isso aqui é novidade para mim Se eu der um Hold Shift Veja o que vai acontecer A princípio não acontece nada Pintar aqui, Hold Por que que você não está fazendo, amigo? É Aqui, assim Vejam, é isso aqui Ele faz Ele é meio Notação polonesa, né? Depois que eu faço que ele Primeiro eu preciso Sair pintando Para depois Enfim Isso aqui Se eu dou um Hold Ok Eu faço linhas retas Bastante precisas Ok Esta é a ideia Bom Nosso amigo Enquanto eu estou mostrando aqui Calmamente Como é que são as ferramentas Ele está lá no No timelapse Correndo Feito um Correndo feito um maluco Para pintar uma tralha dessas aqui Bom É isso Ok Cabe Para voltar à condição original Isso aqui é muito mais legal Do que eu estava fazendo Aos pouquinhos A gente vai aprendendo Né, cara As ferramentas Os atalhos Ok Bom Que mais? Eu dei uma série de Contro-Vs aqui Porque eu acho que A ideia do nosso amigo Apesar de ele estar mostrando Toda essa tralha De pintura aqui Ele não vai deixar Esse objeto pintado Eu não sei Eu não assisti o vídeo Até o fim Para saber, né? Mas algumas coisas Ele fala Como Os ajustes de pressão Aqui, veja Aqui eu tenho Pressure and no Ou no pressure Aqui no Aqui também no size Deixa eu ver Não, cadê Pressure Oh, cara Isso aqui a gente se perde Com uma facilidade terrível Bom Outro Outro processo Seria esse aqui Veja De pintura É a pintura por poligons Ok E você pode escolher Try and fill Só Um triângulo Ou só Aqui Ou um objeto inteiro Puff Ok Não é isso que eu quero Quando eu ver Acho que ele Provavelmente Ele pintará A Islândia inteira Isso aqui Eu não sabia Ok Bom Acho que isso aqui Já é bastante ilustrativo De todas as formas De pintura Ok Vejam só Isso aqui é Bastante bom Pra gente fazer um trabalho Bonitinho Mas eu acho que ele Não vai pintar Essa tralha aqui Ok Em todo caso Vocês estão vendo Que essa é a primeira vez Que eu estou fazendo Uma pintura Provavelmente não tem Essas ferramentas aqui Porque eu não estou com a Não estou com a minha tablet Ativada aqui Ok Precisaria setar Estou usando Substance Penta com o mouse Sim Estou usando Substance Penta com o mouse Ok A maioria de nós aqui Que vive aqui Nos Na ponte Nos gueto Nós não temos A coisa de tablet A gente faz no formão Ok Então Vocês ficam sabendo Que dá pra fazer Com o formão O que mais? Vejam Como vocês podem ver Nosso amigo Está lá Desesperado Na Na pintura Ok Do timelapse Ou seja Se eu quiser fazer A mesma coisa que ele Eu vou ter que parar E vou ter que Estudar Passo a passo De quais são As islands Que não são islands Nesse caso Uma vez que Ele está pintando Lentamente Todo o processo Aqui Bom Isso aqui Sinceramente Fica a cargo De cada um Eu já estou Numa situação Tão limite Ele está salvando Ele está salvando De vez em quando Ele entra Nesse processo Aqui Ele dá Essa ampulhetinha Aqui Significa que Ele está Formando Um Um Ele para Aqui Vou ter que parar O canteza Se eu quiser Que ele pare De me encher o saco Bom Eu posso vir Agora eu não posso Fazer nada Eu tenho que ficar Esperando Essa ampulhetinha Pronto Parou Eu posso vir Aqui No Black Shine Key Fill E posso diminuir Ainda mais Um pouco Diminuir Minha Uniform Color Poof Ok Para deixar Isso aqui Ainda um pouco Mais É Eu acho Inclusive Que ele vai Aumentar um pouco Roughness Aqui Porque Eu preciso De um objeto Com um pouco Mais de realidade Isso aqui Não está funcionando Muito bem Nesse Nesse esquema Outra coisa Que vocês podem Adotar É o seguinte Vejam Eu estou com o 3D Only Porque ele está me ajudando A mostrar espacialmente O meu processo Mas eu posso Vir aqui E descobrir O que eu estou Pintando aonde Por exemplo Estou pintando Essa área aqui Ok E se eu estou Pintando essa área Poxa Cadê O Opa Aqui ele vai Me obrigar Para pintar Aqui Ele vai vir Aqui Eu posso Vir aqui E descobrir Com mais Acuidade Quais são as peças Que eu tenho Para pintar Ok Então se eu venho Aqui Provavelmente Vejam só Isso aqui É isso aqui Então Eu pinto aqui Ok E o objeto Está pintado Inclusive Vou dar um Vou aumentar um pouquinho Essa coisa aqui Vejam Eu estou pintando Em cima Do Desse troço Isso aqui Ele não está Aparecendo Porque ele é De outra área Ok É isso Que a gente Tem que saber Aqui Bom Eu acho Que Relacionado As ferramentas De pintura Eu acho Que Opa Isso aqui Não era Para mim fazer Cara Girar Essa tralha Aqui Quando Ctrl Z Não gira De volta Né É Isso aqui Realmente É a Cafuzão Né Bom Eu não vou Fazer Nada Disso Aqui Botar De volta No lugar Isso aqui Eu acho Muito Muito Temerário Né Mas é isso Bom Vocês ficam Sabendo Eu nem Pretendo Fiz Isso aqui Apenas Para demonstrar Mas vou Chamar De volta Discardo Ok Vou chamar De volta Antes Da pintura Porque Eu não Quero Ficar Opa Não quero Ficar Vamos Colocar Isso aqui 3D Only Ok Eu prefiro Vir aqui No Tab Ok E Alt Aqui Alt Alt Para virar Botão No meio Do mouse Aqui E Fazer Essa pintura Na raça Aqui Ok Bom Vocês Ficam Sabendo Que farei Por enquanto É isso aí E nos vemos No próximo Vídeo